Bom dia! Vacinação de primeira dose contra a Covid dispara em Cubatão. Em compensação, segunda dose está lenta e quase parada no município. Casa da Esperança imuniza pessoas com deficiência atendidas na entidade. No esporte, os 35 anos do Aliança. A goleada da seleção na Copa América. E a derrota do Peixe no Brasileirão. Hoje é sexta-feira, dia 18 de junho. O Primeiras Notícias começa agora. 11 horas e 31 minutos. Seja muito bem-vindo à TV Câmara Cubatão. Está no ar o Primeiras Notícias. E abrimos o nosso telejornal com informações sobre a epidemia da Covid aqui na cidade. Me acompanhe aqui no telão com o boletim epidemiológico de ontem, dia 17 de junho de 2021. Os números estão estáveis aqui na cidade, tá? Estão estáveis em Cubatão. Apesar de ainda permanecer em patamares altos. Até ontem foram 13.915 casos confirmados de Covid-19 aqui na cidade. São 20 casos a mais do que a gente anunciou ontem. Números do dia 16 de junho. 20 casos a mais em 24 horas, tá? E, segundo dados da Prefeitura, são 438 mortes desde o início da pandemia. Nesse prazo de 24 horas, segundo a Prefeitura, não houve nenhuma morte pelo vírus aqui na cidade. Já a ocupação de leitos de UTI segue com a mesma tendência. Temos 16 pessoas internadas por Covid-19. A gente pode ver aqui, então, no telão. 16 pessoas até as 4 da tarde de ontem internadas na ala de UTI. Isso representa uma taxa um pouco acima de 88%. Já a média semanal ficou em 86,50%. Agora, vamos falar da vacinação. Vacinação primeira dose. A primeira dose, aliás, está voando. Vamos aos números aqui, então, ó. Até ontem, 43.211 doses utilizadas aqui na cidade. Isso é a soma da primeira com a segunda dose. Primeira dose foram 29.998 cubatentes que receberam uma das vacinas, pessoal. Em 24 horas, nesse total de 43.211, a gente saltou. 24 horas foram 1.988 doses. Primeira dose de 24 horas. Então, quarta-feira, 16 até quinta, 17 até as 4 da tarde de ontem, foram mais 1.976 doses. Olha só, impressionante, 1.976 doses em 24 horas. Já a segunda dose está patinando, está devagar o negócio. São 13.213 pessoas que receberam a segunda dose. Em relação a ontem, pessoal, foram apenas 12 pessoas a mais vacinadas. Muito pouco, né? 13.213 cubatenses. Se a gente for comparar a população de Cubatão, que é aproximadamente 130 mil pessoas, esse número dá um pouco mais de 10% da população totalmente imunizada. Isso é muito pouco. Se a gente for fazer uma comparação em uma semana, o número de casos de Covid, desde o início da semana passada até ontem, foram mais 348 casos. Então, a pandemia não acabou. Por isso é necessário a gente vacinar e vacinar rápido, principalmente com a segunda dose. 11 horas mais 34 minutinhos. Vamos ainda continuar batendo martelo na vacinação, pessoal. Porque a Casa da Esperança, que atende pessoas com deficiência, também está vacinando. O local vai atender exclusivamente o pessoal que recebe suporte da entidade. A Secretaria de Saúde de Cubatão realizou uma ação especial de vacinação de pessoas com deficiência permanente atendidas aqui na Casa da Esperança. Nessa fase, foram atendidos 33 adultos. Os responsáveis que tiverem alguma dúvida, alguma necessidade, devem estar em contato com a administração da Casa pelo telefone 3361-1288. Após a alteração no Programa Estadual de Imunização, este público não precisa mais apresentar o comprovante do benefício de prestação continuada. A médica pediátrica, a doutora Regina Gicas, falou sobre a importância dos jovens e adultos estarem sendo vacinados no mesmo local de atendimento. A Casa da Esperança é realmente a casa dessas pessoas que frequentam para a reabilitação. E não só aqui é um acolhimento para a sua deficiência, para a sua reabilitação, mas para a sua vida em geral. A gente faz o atendimento social, atendimento também com relação aos seus direitos civis, aquisição de seus benefícios. Temos um suporte com o nosso advogado, que ajuda bastante. E o paciente portador de deficiências múltiplas, ele é um pouco resistente, tem uma certa dificuldade de adaptação a ambientes novos, e ele se estressa bastante. Então, já tomar injeção, vir para vacina, já é um estresse para esse adolescente. E se ele vem em um local conhecido, fica amenizado essa agressão, vamos dizer assim, de estar em um ambiente que ele não conhece. O jovem Celton, de 20 anos, falou que está feliz em receber a vacina. Eu estava muito querendo tomar a vacina, e agora a Casa da Esperança me posicionou a tomar a vacina. Está feliz? Estou muito feliz. Emocionada, Dona Rosimeire, mãe do jovem Celton, falou sobre a vacinação que está ocorrendo na Casa da Esperança. Só tenho a agradecer, né, por esse momento, que acho que todos nós, povos brasileiros, estamos esperando, né, e agradecer principalmente a Deus, primeiramente, a Nossa Senhora, e agradecer a Casa da Esperança, que está trazendo essa oportunidade para nossos filhos ser imunizado, com a honra e glória do Senhor, e ficar triste, né, pelas vidas que foram perdidas, né, nesse nosso Brasil. Mas só tenho que agradecer, agradecer muito a Deus. É isso. Muito obrigada. Então, parabéns aí ao Celton, que tomou uma das doses da vacina contra a Covid-19. Mais informações, telefone da Casa da Esperança, é o 3361-1288. 3361-1288. São 11 horas e 37 minutos. Vamos conferir as capas dos jornais desta sexta-feira, 18 de junho. Abrimos com o Jornal, a Tribuna. São Vicente inicia a vacinação para idades de 45 a 49 anos. Imunização na cidade será em 26 postos fixos e um móvel. Jornal, Diário do Litoral. E o Diário informa. Centro de Detenção Provisória de São Vicente tem nova vítima. É a 18ª morte no equipamento estadual. Homem estava na lista dos que deveriam receber assistência médica fora da unidade. Jornal, Folha de São Paulo. E o destaque da Folha é a seguinte. Senado aprova a medida provisória da Eletrobras que distribui privilégios. Texto alterado na véspera teve alguns jabutis retirados. Mas as benesses mantidas elevam custo em 15 bilhões de reais. Por fim, o Estado de São Paulo e o Estadão nesta sexta tem na sua capa. Medida provisória da Eletrobras pode gerar custo de 84 bilhões de reais a consumidor. Senado aprova texto que viabiliza a privatização com emendas que encarecem energia elétrica. Projeto vai à Câmara. Então, essas são as principais capas dos jornais desta sexta-feira, 18 de junho. Agora são 11 horas mais 38, 39 minutinhos. Confira a previsão do tempo para hoje. Nesta sexta-feira, o céu continua com muitas nuvens e ainda pode chover de forma moderada a qualquer momento. Em Cubatão, as temperaturas seguem baixas e estáveis, com mínima de 15 e máxima de 21 graus. Os ventos sopram fracos e a umidade relativa do ar varia entre a mínima de 71 e a máxima de 96% ao longo do dia. Essa foi a previsão do tempo com Marcela Damori. 20 minutos para o meio-dia, está na hora do esporte. Vamos falar do esporte aqui no Primeiras Notícias, porque o tricampeão cubatense de futebol, o Aliança, completou no último dia 15 de junho 35 anos de fundação. E o Washington Luiz conta para a gente essa história. O Esporte Clube Jardim Nova Aliança foi fundado no dia 15 de junho de 1986. Esta semana, completou 35 anos de fundação. O clube é tricampeão cubatense, 2007, 2015 e 2017. O jornalista Demir Quintino é torcedor fanático do Aliança e fez parte dos primeiros times juvenis da história do clube. Jogava de lateral esquerdo e, sem dúvida para ele, foi um momento marcante na sua vida. Grande Washington, ter jogado na Vazia com a camisa do Aliança foi uma das grandes alegrias da minha vida, né, cara? E não é exagero, não. Eu tive a felicidade de jogar em outros clubes tradicionais de Cubatão, como o Guimarães, como o Esporte Clube Jardim Casqueiro, jogar futebol de salão em outros clubes como a Imoré, Corintinhas. Mas, de todos esses, sem dúvida alguma, a minha maior alegria foi ter defendido o Aliança, cara, porque é a torcida mais apaixonada, mais fanática da cidade. E, naquele momento, cara, que eu estava me formando no segundo grau, indo para a faculdade, meu hobby, minha alegria era defender as cores do Aliança, né, cara? Eu tive a felicidade de alguns títulos juvenis no clube no começo dos anos 90, depois ganhei o segundo quadro em 1994. Não tive a felicidade de ser campeão amador pelo Aliança, algo que só veio acontecer em 2007, né? Mas eu estava lá acompanhando, né? E me tornei um entusiasta e fanático, assim como toda torcida pelo clube, né? A torcida mais fanática de Cubatão, eu acho. E eles também têm um carinho muito grande por mim, desde a época que eu jogava lá. Era muito bem tratado e, mesmo eu um pouco mais distante da cidade hoje, eu, sempre que o clube chega em partidas decisivas, eu estou lá acompanhando, torcendo, divulgo nas minhas redes sociais, foi uma honra, cara, foi um privilégio ter defendido a Aliança. E eu tinha bursite direto, eu acho, porque era só taça levantada, cara. Luciano Lino é o atual presidente do Aliança. Não era nem nascido quando o clube foi fundado, porém, tem um amor enorme pela agremiação. Olá, meus amigos. Esse ano, dia 15 de 6 de 2021, a Aliança completa há 35 anos. E é muito representante pra nós, é muito orgulho, esses 35 anos. Uma camisa de muito peso, não é à toa que é conhecida como maior de Cubatão. E representa muito pra nós. Eu estou com 32 anos, eu nem era nascido ainda quando foi fundado a Aliança. Então, é uma satisfação imensa passar por esse clube, onde passei e muitos jogadores bons também aqui de Cubatão passaram também. Tive o privilégio também de decolar na minha carreira, se tornar jogador profissional e conhecer outros países. Então, pra nós é muito pesado, é muito gratificante. E move Cubatão, move nosso bairro, por aí afora. O Aliança tem nova diretoria, formada pelos ex-jogadores. E todos imbuídos em uma nova reestruturação. Hoje mudou completamente tudo, né? A diretoria, que era a mais antiga, saiu. Quem assumiu agora foi os jogadores, né? A gente era jogador, até dois anos atrás jogador. A gente foi campeão, atualmente agora em 2017, né? Até lembrar a todos aí que somos tricampeão Cubatense. 2007, 2015 onde eu participei, 2017 onde eu participei. Tenho dois títulos Cubatense aí pela Aliança. Então, a diretoria é toda nova, são todos jogadores. A gente tá com um pensamento muito grande aí, de reestruturar toda a equipe. Ter categoria de base, ter um sub-7, um sub-8, um sub-9. Até lembrando que a gente conseguiu montar um sub-8 no final do ano passado. E nosso primeiro campeonato Santista, fomos campeão Santista, futsal. Foi uma felicidade imensa aqui para o bairro aqui. Quarentão, a gente tá atualmente disputando em Cubatão. Estamos em primeiro lugar com 10 pontos, 3 vitórias e 1 empate. Então, a diretoria é nova, com muitos pensamentos bons de poder crescer o clube, crescer na comunidade e crescer aí na Baixada toda. O aniversariante é o Aliança. Mas quem ganhou o presente foram as mais de 80 famílias que o clube ajudou com cestas básicas e busca patrocinadores para tentar aos poucos levantar o estádio que um dia foi derrubado. Parabéns ao Clube Atlético Jardim Nova Aliança pelos seus 35 anos de fundação. Oh, que bacana, então. Parabéns aos torcedores do Aliança. Que belo trabalho voluntário aí. Chegou cestas básicas aí durante o aniversário de fundação do clube lá do Bolsão 8. Parabéns, então, aos torcedores do tricampeão cubatense, o tricolor Aliança. Falando em futebol cubatense, vamos conferir a rodada da Taça Cidade de Cubatão desse final de semana. A Taça Cidade de Cubatão, Varziano Quarentão, entra na sua fase das quartas de finais. No domingo, às 9 horas da manhã, no Campo do Unidos, Aliança e Beira Rio. Às 11 horas, Unidos do Parque Fernando Jorge contra o Esporte Clube Cubatão. No Campo do Cubatão, às 9 horas, jogam Veracruz e Clube Atlético São José. E às 11 horas, o Cruzeiro enfrenta o São José da Ilha. Eita, final de semana, então, bem movimentado aqui na cidade de Cubatão. E ontem, no calendário bagunçado do nosso futebol nacional, tivemos jogos da Seleção pela Copa América e rodada do Brasileirão com a derrota do Santos. Vamos aos gols. A Seleção Brasileira não encontrou dificuldades para vencer o Peru por 4 a 0 pela Copa América. Aos 9 minutos do primeiro tempo, Alexandro abriu placar. De fora da área, Neymar acerta o canto e marca o segundo. Cruzamento de Richarlison e Everton Ribeiro completa 3 a 0. E Richarlison tenta duas vezes para fechar o placar. Brasil 4 pelo 0. Pelo Campeonato Brasileiro, com este gol de Nenê, o Fluminense venceu o Santos por 1 a 0 no estádio do Maracanã. Ô, meu time de coração, Santos Futebol Clube, mais uma derrota. Vamos fazer o quê, né? E nesse final de semana, o Santos tem pela frente o São Paulo. Vixe, clássico, hein, pessoal? Confira a rodada do Brasileirão. Quinta rodada do Campeonato Brasileiro para os times paulistas. No Maracanã, o Flamengo recebe o Bragantino. No Allianz, Parque Palmeiras e América Mineiro, o Corinthians vai até a Bahia e joga contra o Bahia. E na Vila Belmiro, clássico, sanção, Santos e São Paulo. Ai, 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 Santos e São Paulo, então, nesse final de semana. Tomara a Deus que o Santos vença. Desculpa aí os São Paulinos, tá? 11h47, pessoal, final de mais uma edição do Primeiras Notícias e também final do meu ciclo aqui na TV Câmara de Cubatão. Quero agradecer a todos que estiveram comigo ao longo desses quase dois anos. Um grande abraço aos que já passaram por aqui, como os jornalistas Felipe Santos, Lucas Tavares, Maicon Santana e Cris Castanheira. Na equipe técnica como Stênio Silva, Luísa Bione, Vinícius Molina, Seu Carlos, Marcelo Gigante, João Vitor e o Paulo Buião. Agradecer também a atual equipe, começando pelos companheiros de reportagem, Tiago Macedo, Washington Luiz, Zé Mário Alves, a Marcela Damori e o pessoal da técnica, claro, né? Sem eles nada funciona aqui, pois é. Composta por Leide Silva, Weverton Albuquerque, Carlos Olegário Júnior, Leandro Janocca, José Pimentel, Vinícius Moura, Vitor Roberto, Scarlett Silva, Antônio Gabriel, Paulo Tito, equipe comandada pelo Super Júnior Martins. Pessoal, também agradecer aos vereadores da atual legislatura, sob o comando do presidente Ricardo Queixão e da antiga, comandada pelo ex-presidente Rochinho. E ao atual diretor-secretário da Câmara, o Áureo Tupinambá, e aos ex-diretores Leandro Matsumoto e doutor Wanderlei. E claro, um obrigado especial ao meu vereador, o Rafael Tucla, parlamentar, que me indicou esse cargo. Ufa, estou chegando ao fim. Agradecimentos também ao pessoal da DVL, começando pelo Alexandre Satorato, Abraão, os Tiagos, Felipe Iveríssimo, Rafael, grande palmeirense, Rafael Mota, Márcio, Márcia, Márcia, o William Mota, e da comunicação também, o Michel, o grande Michel Carvalho. Um grande abraço para você. Comunicação aí da Câmara, sob o comando do Michel. Pessoal da segurança, pessoal da limpeza, pessoal do cafezinho, enfim, a Câmara toda. Fiquem sabendo, pessoal, que eu fui muito feliz aqui, viu? Muito feliz mesmo. Agora sim, por fim, meu muito obrigado a vocês, telespectadores, internautas, que me prestigiaram nesse tempo todinho. Siga um novo e desconhecido roteiro profissional. Quem sabe um dia nos encontramos novamente. Um grande abraço. Fique com Deus. Vacinem-se. E até um dia. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.